Veja o que preparamos para você no MMTV deste domingo. Expositores utilizam exposição especializada da cidade de Extrema, no sul de Minas, como preparatório para a nacional. Especialista em treinamento animal dá dicas para diminuir o estresse dos animais durante o período de competições. Tem a finalíssima do Campeonato Nordestino em Gravatá, Pernambuco. Saiba como comprar ingressos pela internet para a exposição nacional. E o diretor da Escola Nacional de Árbitros, Carlos Augusto Sá, que explica tudo sobre os julgamentos da Copa do Mundo da nossa raça. Não perca! Manga Larga Machador TV, domingo às 7 da noite, no Canal Rural. Eu te espero!